Pensou em oportunidade, pensou em DUT e estofados. É isso mesmo, aqui você vai encontrar estofados com muita, mas com muita qualidade, né Carlão? É isso aí, Bianca. Vamos começar apresentando o Dakota? Dakota, 3, 2 lugares, molas no assento, silicone encosto, Velo Suede. Última peça à pronta entrega. Preço dele, R$ 2.400, R$ 10.240. Última peça, você precisa passar aqui na DUT e aproveitar essa oportunidade. Outra oportunidade também é o Dante. Também duas peças à pronta entrega no Veludo Cinza. silicone encosto super confortável, preço dele de oportunidade, R$ 1.700, R$ 10.170. Preço incrível na DUT, vamos passar para o próximo. Exatamente, o Lincoln, com 3 assentos retráteis e esse retráteo indo até o chão e os encostos reclináveis em duas cores, tanto no bege quanto no marrom. Preço dele, R$ 1.500, R$ 10.150. Ou seja, duas cores que você também pode combinar com o seu ambiente, né? Exatamente, e a pronta entrega. Com certeza. Vamos agora falar do... Agora vamos para o Logan. Também são 3 assentos retráteis, encostos reclináveis, só que esse retráteo é suspenso no chão, 100% de silicone de desencosto e preço dele também, R$ 1.500, R$ 10.150. E agora nós vamos falar do... Dom Orione. Encerrando aqui, 3, 2 lugares, a pronta entrega, várias coisas para você levar na hora para a sua casa no Chinile. Preço dele, R$ 790, R$ 10.79. Ou seja, você não pode perder essa oportunidade aqui na DUT e Estofados. Temos dois endereços. Exatamente, endereço na tela, telefone Loja 2, 3243-6353, Loja 1, 3203-6343. Vem para cá, DUT e Estofados.